E hoje o Comitê Rio 2016 lançou um aplicativo oficial que atualiza os dados de venda de ingressos. O Meu Rio 2016 pode ser usado em smartphones e conta ainda com sessões interativas, como um quiz que dá prêmios e uma promoção de envio de fotos, que vai valer três pares de ingressos para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.